Aqui é Jairo Gomes para o blog Merece Destaque e eu estou aqui com o vice-governador, doutor João Lira. O senhor vai ser o candidato a governador para o ano? Olha, veja, as decisões de candidatura a governador nos estados, elas têm que ser consequência dos acordos nacionais. E o Pernambuco tem uma peculiaridade, que tem um pré-candidato a presidente da república, que é o governador Eduardo Campos. Nós vamos ter a primeira fase dessas negociações quando acabar o prazo de filiação partidária, no dia 6 de outubro. E até dezembro, os partidos vão buscar coligações, vão buscar apoios. E a partir de janeiro é que se começarão a ser discutidas as eleições estaduais. Se Eduardo for candidato a presidente a outro cargo, eu assumo o governo no final de março. E nós vamos discutir sob a sua liderança, sob a sua coordenação, quem serão, quem será os candidatos para governador do estado em 2014. Eu tenho dito e repito para você, eu posso vir até ser candidato, dependendo das negociações, eu não sou o pré-candidato. Eu sou o vice-governador do estado, se ele sair eu assumo o governo do estado, isso aí está decidido. E vamos construir uma alternativa que interesse ao povo de Pernambuco. Eu só tenho uma certeza nesse processo, que o povo de Pernambuco quer continuar, quer consolidar e ampliar as conquistas que foram feitas durante esses oito anos do governo Eduardo Campos. Então, com tranquilidade, com serenidade, vamos discutir tudo isso lá para março, abril de 2014. Agora, com tantas obras que a gente vê em Caruaru, tanta coisa boa que a gente está vendo, então isso lhe cacifra. O senhor tem, como é que eu vou dizer, quase um candidato natural para esse cargo. Eu estou nessa vida pública desde estudante. Candidato com mandato eletivo de 88 para cá. Fui prefeito duas vezes, fui deputado estadual, fui dito do governo de Tua Raiz, sou vice-governador pelo segundo mandato e eu me sinto muito realizado no fazer. Fazer as coisas para que melhorar a vida das pessoas em todas as áreas. Fizemos muito no governo do estado, ele tem muito o que se fazer. Então, eu fico feliz de ter parte, fazer parte de um governo que tem 76% de aprovação. Apesar de todo esse movimento que houve nas ruas, Eduardo ainda se mantém como o governador mais bem aprovado do Brasil. E esse conjunto de forças, e esse conjunto de homens que administra Carpé Nambuco, tem um compromisso de cada dia que passar, melhorar ainda mais a qualidade de vida dos pernambucanos. Essas obras servem de referência para o governo de Eduardo. Agora, quem tiver em sintonia com essas obras, com esse sentimento da população, que mereça a confiança do povo de Tua Raiz, com certeza esse será o escolhido e possivelmente será governador do estado em 2014. Muito obrigado. Eu falei aqui com o doutor João Lira para o blog Merece do Estado.